Fala jovens, no vídeo de hoje vamos colocar o limpador aqui, o limpador chegou ó, tá aqui, vamos ver aqui como é que tira isso aqui e coloca o vidro aqui, o vidro não, o bracinho e vamos ver como é que funciona. Ó, como eu abri aqui e não tinha nada, eu vou abrir, vou tirar essa parte aqui ó, pra ver ó, são quatro parafusos, um, dois, três, quatro, eu tô usando a chave T20, aqui ó, T20, eu vou tirar os parafusos ali, aí ó, tirei, é só puxar o pessoal do parafuso e descobrir que realmente aqui era pra estar ligado a ela, que é nesse buraco aqui ó, e não tem nada, ou seja, vamos ter que procurar o motor pra pôr aqui, e agora eu vou tirar o carro desmontado, vou montar de novo, são quatro parafusos só, mas eu vou deixar isso aqui no portal mala, e vamos procurar a maquininha agora. Fala jovens, então chegou a peça lá hoje, o motor, eu já abri a caixa, chegou a fazer uns dois dias na verdade, então aqui ó, é simples de pôr, é só pegar essas borrachinhas aqui, colocar num buraco aqui maior, forçar lá pra dentro, né, nos três, aqui tá o motor e pluga o plugin aqui ó, é original do IDS ó, de 2010 a 2015, e também, eu comprei isso aqui pra pôr no pneu, mas eu vou colocar só depois que eu calibrar os pneus, vai ficar mais bonitinho, por ali ó, mas isso aqui vai ser pra depois, vai ser agora que eu vou fazer isso. Então é só pra terminar o vídeo mesmo, eu ia fazer outro vídeo, mas eu vou colocar lá já aqui, pra vocês verem como é que fica. Então ó, só pra vocês entenderem aqui ó, vou colocar ali, vou empurrar lá pra dentro, Com a mão só é difícil. Aí, aí tá vendo aqui ó, você vai ter que colocar e girar ali pra baixo. Ó, coloquei, entrou nos todos os furos, agora eu vou girar ó. Pronto, tá preso, agora é só ligar aqui. Liguei, eu nem descei a maquininha ainda, tá? Aí ó, tá aqui pra fora. Já, é só colocar o limpador agora, vamos pro limpador. Que tá aqui. E agora eu descobri o que? Que eu não tenho a porca pra colocar aqui. Dá pra encaixar ele aqui, eu vou tentar encaixar, peraí. Ó, eu tenho que providenciar a porca pra colocar aqui, eu não tenho, vou providenciar uma. Mas por enquanto eu vou tirar ele aqui, vamos ver se ele funciona por dentro do carro agora. Ó que bonito, ó. Funcionando perfeitamente. Só precisa da porquinha lá agora e tá zero. Já coloquei o tampão no lugar. É só encaixar, né? Não tem muito segredo. É só empurrar ele de todos os lados. Agora, é apertar os parafusos, colocar as travinhas e tá pronto. Só pôr a porca lá depois já era. Parafusos no lugar. Todos. Aqui e aqui. Agora é só pôr a tampinha. Eu vou pôr com as duas mãos pra não quebrar. Então eu pôr o lugar. Só tem essas duas aqui, né? Essas daqui não tem tampa. Pronto. Ó, em plena quarentena eu saí aqui porque eu esqueci de gravar e eu coloquei a porca. Então tá zerada agora. Tchau. Tchau, tchau.